Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrade à lua branca e uma gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrade à lua branca no sertão de Canindé Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando a flor Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riacho que água fresca nosso senhor Vai olhando coisa a grané, coisa que pra morte ver O cristão tem que andar a pé Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando a flor Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riacho que água fresca nosso senhor Vai olhando a pé Vai olhando coisa a grané, coisa que pra morte ver O cristão tem que andar a pé Ai, 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 que bom Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canindé Não sertão de Canindé Não sertão de Canindé Não sertão de Canindé